Então, Flotone, um temporal que causou problemas na cidade do Vale do Mucuri, né? Em vários pontos do município foram registradas inundações, deslizamento de barrancos e desabamento de casas. Fantônio Peço conta detalhes pra gente aqui, né, Fantônio? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, uma chuva que não estava prevista. Uma chuva que chegou sem avisar. Eu conversei na manhã de hoje com a coordenadora da CompDec, a engenheira Lívia Rego, e ela me disse que essa chuva de 32, estimada em torno de 30 e 33 milímetros, não estava prevista. E aí o que aconteceu? Depois de vários dias de um clima bem abafado, calor, a chuva chegou e no final da tarde, início da noite, causou pontos de inundação, como por exemplo, próxima à unidade do SAMU, em Teoflotone. É um ponto que sempre causa inundação. O trânsito na BR-116 ficou interditado por algumas horas, mas logo ela voltou assim que o nível da água baixou. No bairro Bela Vista também tivemos pontos de inundação, mas a concentração de problemas de Nicomedes, mais uma vez, ficou na zona norte da cidade. Só para você ter uma ideia, Teoflotone tem 68 bairros. A segunda CompDec são 150 pontos que são monitorados o ano inteiro e a concentração desses pontos está na zona norte da cidade. No bairro Gangorrinha, nós temos as imagens aí das casas que foram tomadas pela inundação, cerca de 60 centímetros até 90 centímetros de água na inundação, nos bairros da cidade. No bairro Gangorrinha, uma cena que chamou a atenção foi um motorista que vinha com a família e ele não sabia que a rua tinha uma vala, tinha uma abertura no meio da rua e ele caiu, essa imagem aí, até pediu o Jarão para voltar ali um pouquinho, congelar a imagem ali, essa aí é a rua principal, vamos voltar aqui, só no carro ali, o motorista não sabia que tinha uma vala no meio da rua. E aí quando ele passou, o carro ficou enganchado e logo em seguida a enxurrada tomou o veículo e os moradores que estavam dentro de casa tentando tirar a água tiveram que correr para poder salvar as pessoas que estavam dentro desse veículo. Felizmente, Nicomedes, ninguém ficou ferido e na manhã de hoje o motorista pôde tirar o carro e colocar no local seguro. Mas veja bem o susto. E no bairro Gangorrinha, aí no Palmeiras, oito famílias, olha lá a imagem do carro, impressionante. Oito famílias ficaram desalojadas e a Secretaria Municipal de Assistência Social já esteve na manhã de hoje para avaliar se essas famílias do Palmeiras podem ou não ficar dentro de casa. Alguns perderam colchões, as roupas de cama, olha a imagem lá, congelada. E outro detalhe é que no bairro funcionários, quatro famílias ficaram desalojadas. Também a Secretaria de Assistência Social está fazendo a verificação se elas podem ou não ficar, se vão precisar. E a estimativa é que hoje pelo menos 100 famílias, aí a questão do SAMU, a imagem do SAMU. A correnteza que desce da parte do bairro São Cristóvão, olha aí como é que a pista ficou totalmente inundada. É um problema crônico em Teoflotone. Então, a segunda defesa civil, em torno de 100 famílias estão abrigadas com aluguel social e a chuva trouxe outros problemas. Nós vamos mostrar isso, Nicomé, logo mais do MG Record, a cobertura completa. Inclusive, um detalhe que o Tomás estava falando ali, sobre leptospirose, tétano, que são as doenças típicas nessa época. Eu conversei com o coordenador da Vigilância Epidemiológica, Vigilância, desculpa, da Atenção Básica, embaralhei aqui com coordenação epidemiológica, mas é o coordenador da Atenção Básica, o Joaniz, ele falou sobre como cuidar, os cuidados que as pessoas devem ter nessa época no contato com essa água contaminada. Porque pode ser leptospirose, pode ser tétano, tem, pode ser várias doenças que podem surgir. E o que as pessoas devem fazer, Nicomé? Então, é todos esses cuidados, né? Mas tem o outro lado da pessoa que se desespera vendo as coisas dela se perder ali, e a pessoa acaba entrando na água, mas o ideal prudente seria que não acessasse essa água sem utilizar uma bota, né? E no caso do carro que você contou ali, a gente viu na imagem, começou a ter cheia, não prossegue com o carro, gente. É porque não sabe o que está ali por baixo. É igual a motociclista. A motociclista vai passar ali, está cheio d'água. Tem um buraco que surpreende, no carro já dá um problema danado. Na motocicleta, pior ainda. Que a pessoa pode cair, bater a cabeça e morrer afogado numa água de 30 centímetros? O carro já dá um buraco. Então tem que ter muita prudência nesse sentido. Você está coberto de razão, Fantônio? Qualquer novidade, chama a gente aqui no Balanço Geral e logo mais o MGR Cor, com o Saulo Bernardo, a reportagem completa sobre esses estragos aí, né? Repercussão do que a chuva tem feito. A chuva é bênção, né, Fantônio? Mas nós temos problemas de infraestrutura diversos. E não é próprio de uma cidade XYZ, é praticamente de todas as cidades, né? Que no período da seca, a gente não usa a prudência para poder planejar algumas coisas, né? Aí chega na cheia, a gente fica passando esse tormento. É sempre assim. Eu estou aqui seis anos na TV Leste já, né? Balanço Geral, cinco anos e sete meses. E cotidianamente, né? Cotidianamente em janeiro eu estou falando aqui dessa pauta. Obrigado, Fã Antônio Peço e Vitor Cui.